Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por tomar o seu assento. Que bom voltar aqui a esta igreja tão abençoada. O pastor Marcelo já é um amigo e é sempre bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastora Tânia e a todos os pastores, obreiros que estão nessa igreja tão abençoada. A todas as irmãs, os irmãos, pedir desculpa a vocês, eu acabei de desembarcar do Maranhão. Tem alguém do Maranhão aqui? Cadê os Maranhenses? Tem Maranhense aqui não, gente? Tem. Deus abençoe, Maranhão. É isso aí. E aí o voo deu uma atrasada e aí o tempo não estava muito bom, mas graças a Deus chegamos em paz e aqui estamos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Daniel, capítulo 1º, versículo de número 9. Quero entregar uma palavra para o seu coração aqui. Não quero me demorar, quero ser prático, objetivo, diante de tantos milagres que já temos visto e ouvido aqui. Eu sei que Deus vai completar com a sua poderosa palavra nessa noite. Primeiro de Daniel, irmãos. Glória a Deus. Versículo 9, quem achou, diga amém. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Em outra tradução dizia, ora, Deus havia dado graça e favor a Daniel com o príncipe dos eunucos. Deus, diga comigo, diga Deus, diga Deus, nos favorece em terra estranha. Se você puder, levante as duas mãos bem alto, mais alto que você puder, diga Deus. Eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Se falares comigo, minha alma viverá. No nome de Jesus, amém. Daniel é hebreu, preste bem atenção. Daniel é hebreu, foi tirado de Jerusalém, filho de pais hebreus. Quando a Babilônia arrastou os judeus para lá, Daniel vai para a Babilônia para ser escravo. Todos os judeus que haviam sido levados da sua terra natal, tinha seus postos, tinha seus empregos, tinha suas famílias, tinha as suas referências, adoravam ao Deus de Israel, mas subitamente foram arrancados. Não tem coisa pior do que você ser arrancado de seu direito. Quando você é arrancado de seu direito, você perde a sua referência. Imagina você chegar na sua casa agora e ter lá uma comissão de polícias e dizer para você assim, você aqui não entra mais, a propriedade agora é do Estado. É como se você perdesse o chão. Você vai ser levado agora para trabalhar para o governo, para outro governo e não o governo brasileiro. Foi mais ou menos o que aconteceu com Daniel. Não só com Daniel, mas com todos os judeus. Daniel perdeu referência, Daniel perdeu a casa, Daniel perdeu os amigos, Daniel é levado a cativo agora para se submeter a uma ordem desconhecida. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar em Daniel, mediante a todas as perdas, porque ele perde tudo, ele perde as suas referências, sai de sua terra natal e tantas outras coisas que eu podia falar a vocês que Daniel perde. Mas Daniel não perde em meio a toda essa mudança o Espírito de excelência. Eu vou repetir, Daniel perdeu tudo, mas não perdeu o Espírito de excelência. Não perder o Espírito de excelência é de grande relevância quando nós perdemos algumas coisas que nos são favoráveis. Porque quem é excelente na bênção é excelente na prova. Quem é fiel no muito também é fiel no pouco. E o primeiro passo para você se tornar vitorioso é não deixar que as circunstâncias roubem de você o Espírito excelente. E eu estou pregando para alguém aqui que provavelmente está desmotivado por conta da crise, desmotivado porque algumas coisas lhe foram roubadas tanto físicas quanto emocionais espirituais e hoje Deus está te dizendo aqui a circunstância não pode roubar de você a excelência. Porque tem gente que é assim ele só dá o tudo dele quando tudo lhe é favorável. Conhece gente assim? Ele diz assim se fosse naquela empresa que eu trabalhasse eu dava meu sangue mas como é nesse nessa porta pequena eu não vou dar o meu tudo e Deus está te dizendo eu estou te testando na porta pequena para te colocar na porta maior. Já viu gente assim? Já viu gente assim? É mais ou menos assim. Mora numa casa pequena mora num lugar apertado e aí diz assim eu também não vou arrumar do jeito que eu gostaria de arrumar porque se eu tivesse na casa que eu gostaria de estar eu usava os pratos eu usava os talher eu tirava tudo do caixote e não Deus está dizendo mostre excelência no pouco porque o muito está chegando e se você não foi aprovado por pouco como é que você vai ser aprovado por muito Deus está dizendo para você estou te provando no pouco para mostrar para o diabo que mesmo nesta guerra você tem excelência para me servir você me serve com tudo mas também me serve com nada ei você me serve sem pandemia mas me serve na pandemia também então diga para quem está do seu lado diga não perca o espírito excelente e aí quem tem espírito excelente aparece um outro valor aqui a bíblia diz e ele foi levado para a babilônia e concedeu Deus a Daniel inteligência Deus concedeu a Daniel inteligência ele já era excelente e agora ele tem inteligência para que que ele tem inteligência ele tem inteligência para discernir quem é e quem não é quem vale a pena e quem não vale a pena hoje Deus está dizendo assim estou te dando inteligência para que você apure a sua visão para saber quem está do teu lado que é verdadeiro e quem não está estou te dando discernimento para estar do lado de quem vale a pena para se desgastar pelo que vale a pena para correr atrás do que vale a pena irmão estou sentindo que Deus vai limpar o caminho de alguém aqui hoje oh glória a Deus oh glória a Deus oh glória a Deus e a bíblia diz que Deus deu a Daniel por sua inteligência três amigos Sadraque Mesaque e Abednego diga para quem está do teu lado diga quando eu tenho inteligência vinda da parte de Deus eu escolho as minhas amizades eu escolho quem vai me ajudar diga para quem está do seu lado diga para ele diga para ela quer ter uma vida próspera escolha a gente que acrescente na sua vida então vou profetizar para quem está querendo receber essa palavra o Senhor está dizendo vou arrancar do meio do teu convívio gente que só traz confusão para a tua vida vou arrancar do meio do teu caminho gente que só quer segurar aquilo que Deus tem para você o Senhor está dizendo vou levantar gente no teu caminho que ora que canta que jejuma que clama que faz a obra o Senhor está dizendo os fofoqueiros eu vou arrancar os mentirosos eu vou arrancar os quinzumbeiros eu vou arrancar e eu vou levantar gente de visão para andar com você diga comigo diga excelência diga excelência combina com inteligência diga para quem está do seu lado diga não adianta estar num lugar bom e não ser inteligente olha para cá olha para cá você tem até perfil de excelência só que muitas vezes você não pode entrar em alguns lugares porque sua boca estraga tudo seu comportamento estraga tudo você até faz com excelência mas quando você abre a boca você bota tudo para baixo não fala com sabedoria se precipita porque nem toda verdade tem que ser dita aí alguém diz assim comigo é assim eu falo mesmo mas nem tudo irmão se eu fosse falar tudo tem hora que a gente tem que engolir desce seco quadrado mas tem que descer o senhor está dizendo se tu falar demais você vai perder teu casamento teu marido teu filho tua mulher você vai perder teu emprego você vai perder algumas coisas e Deus está dizendo aguenta firme que eu estou chegando para te ajudar aleluia Daniel recebeu o espírito de excelência ele manifesta inteligência aí a bíblia diz que Deus deu a Daniel amigos como Sadraque Mesaque e Abedênego a inteligência fez com que eles fossem parar diante do rei olha para quem isso é profético quem quer receber já está recebendo diga para quem está do seu lado diga você está sendo analisado nessa prova nessa guerra agora pergunta para ele diga para ele você sabia que está chegando uma exaltação para você não se eu fosse eu dava glória mais alto olha para ele e fala está chegando uma exaltação para você diga aí essa exaltação não vai ser uma qualquer exaltação não vai ser uma exaltação pública pública olha para quem está do teu lado e fala a virada do teu cativeiro não vai ser escondido não vai ser pública até quem está do outro lado do oceano vai ficar sabendo quem quiser receber recebe quem não quiser fica olhando deixa que eu levo para casa Deus está dizendo o que eu vou fazer na tua vida na tua família vai dar facebook internet vai virar notícia não é qualquer coisinha não a porta vai ser grande a providência vai ser grande ei Deus está dizendo o que veio veio para te matar ninguém imaginava que tirando Daniel de Jerusalém e levando para Babilônia na cabeça deles iam levar para morrer mas a bíblia diz e tirou Deus a Daniel de Jerusalém para ir para Babilônia e não chegou para ser escravo não foi para governar olha para quem está do teu lado fala porque o que está em você diga aí diga aí o espírito que está em você não foi chamado para ficar para servir de capacho recalamanácea diga para quem está do teu lado diga Deus ungiu teus pés e as tuas mãos para reinar diga aí quem foi chamado para reinar até no cativeiro vira doutor quem foi chamado para reinar até no cativeiro vira conselheiro Deus está dizendo a emboscada que armaram para te matar não vai ser para a morte porque a exaltação vai chegar vem no glória vem no glória vem no glória abre a boca mano a machu de canta olha 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 a posição de Daniel aí a bíblia diz a bíblia diz que o rei separou alguns moços na babilônia porque eles eram belos boa aparência inteligente espírito excelente isso é só para crente quem estava lá quem estava lá era Daniel Sadraque Mesaque e Abednego dentre outros a bíblia diz que o rei selecionou alguns moços dentre eles estavam esses que eu disse a vocês e separou alguns dias para comer do manjar do rei a fim de que eles depois se apresentassem para a posição que o rei havia separado aí a bíblia diz assim vírgula ora Daniel colocou no seu coração não comer do manjar do rei o senhor está dizendo para você eu posso te exaltar eu posso te colocar numa posição maior porque tem gente assim não pode ganhar um emprego maior que para de vir para o culto não pode comprar um carro porque ele não quer vir mais para a igreja que se não tiver estacionamento ele reclama não dá carona para ninguém não pode comprar um sapato diferente uma bolsa diferente que já não quer olhar na cara de ninguém pastora Tânia eu descobri que tem gente tem gente no mundo espiritual que Deus vai tratando ele só com pão e água para não perder a alma dele para o inferno tem gente que Deus vai tratar ele assim só com pão e água só o necessário porque se Deus superabundar ele desvia e como Deus não quer perder tua alma Deus só vai te dando pão e água mas tem alguém que não tem alguém que Deus vai escancarar o celeiro porque sabe ser abençoado oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória diga para quem está do outro lado diga sabe qual é o segredo de ser abençoado diga é não mudar é manter a essência diga para quem está do outro lado diga pode comprar roupa diga aí compre roupa compre maquiagem compre casa faça faculdade compra anel viaja faça inglês compra roupa bonita se quiser me dar presente fica à vontade mas não muda a essência hã? hã? antigamente usava avon dava glória no culto agora passa Mary Kay e diz não vou dar glória porque senão vou borrar minha cara mancha essa cara glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória diz que concedeu que concedeu Deus graça a Daniel e colocou do lado dele porque quando o meu desejo é fazer a vontade de Deus Deus levanta alguém para me ajudar olha para quem está do teu lado aí diga se o seu desejo é bom não gente está fraco diga se o seu desejo é bom e o lugar onde você está é perseguição contra você diga fica tranquilo porque lá mesmo dentro do sistema que quer te matar Deus levanta alguém para te dar cobertura Senhor está dizendo não tem problema porque se você decidiu me honrar até dentro daquela empresa que teu nome já está na lista do RH para puxarem a tua ficha e te demitir Deus está dizendo não tem problema não eu levanto alguém lá de dentro para te promover oh glória oh glória vou profetizar para quem está crendo se você crer recebe o Senhor está dizendo o que viria a ser uma desgraça e uma miséria no final desse ano para fazer você chorar o Senhor está dizendo estou virando cativeiro e vai se tornar invenção oh remanácia oh glória já estava tudo pronto para ter velório na tua casa te diz o Senhor vai ter culto de ação de graça levanta levanta tua mão abre a boca e dê a maior glória que você pula não vou me demorar mas a bíblia diz assim ora e concedeu Deus graça a Daniel e disse ao eunuco que não comeria do manjar do rei não comeria do manjar do rei e disse ao eunuco que queria comer apenas legumes se manteve em santidade Deus está dizendo para você quer que eu te honre não entra onde não é para entrar não fala o que não é para falar não assina o que não é para assinar você quer que eu desenhe aqui não anda com quem não tem que andar não se associa com quem não tem que se associar o senhor está dizendo eu não te prometi que vou te honrar eu vou te honrar e eu vou te honrar e não é por influência humana não vai ser a minha mão que vai te empurrar assim ó eu estou sentindo que a mão de Deus vai empurrar alguém aqui para dentro estou sentindo vou falar mais um negócio aqui que está na minha alma o senhor está me dizendo que alguém aqui está comendo em duas mesas você vem consultar Deus e vai consultar Deus estranho o senhor está dizendo cuidado que você pode passar vergonha só o teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto o senhor está dizendo não come na minha mesa e vem comer na mesa de satanás não decide me servir de verdade o senhor está aqui o senhor vai libertar alguém aqui ainda essa noite que tem um espírito tenebroso na vida de alguém aqui aleluia mas o senhor está dizendo eu te limpei e para onde eu te tirei você não volta mais é muito sério aqui glória a Deus a igreja fica na comunhão comigo aqui porque tem laço sendo quebrado aqui o senhor está cortando o laço do adversário o senhor está dizendo você é minha você é meu eu te chamei para sentar na minha mesa troquei nas tuas vestes limpei teu coração e para a mesa de satanás eu não quero você mais lá irmão quer um conselho continua com o senhor ainda que você não recebeu tudo que você espera ainda que o manjar seja atrativo mas o resultado do legumes para Daniel foi melhor a bíblia diz e concedeu Deus graça a Daniel levantando o eunuco e a bíblia diz e ao cabo dos dias que Daniel havia comido os legumes com o moço viram que Daniel Sadraque Mesaque e Abedênego eram os mais formosos o senhor está dizendo ao final desta guerra eu vou mostrar o quanto valeu a pena você me servir oh glória oh glória oh glória diga para quem está do teu lado esse processo parece estar te castigando diga para ele diga diga parece que esse processo está te castigando diga mas não está está te pulindo diga diga você está sendo pulido para uma obra diga e você vai ficar melhor do que quem se acha bom Deus está dizendo eu estou te pulindo para esta nova fase ei o que não te matou está te fortalecendo o senhor está te dizendo eu estou te levantando com autoridade agora e alguém vai perceber que o que está em você não é qualquer coisa é espírito excelente o senhor está dizendo aonde teus pés pisar o meu pé também vai pisar aonde tua mão assinar minha mão vai assinar o que você comprar eu confirmo embaixo aonde você chegar eu chego também alguém vai saber que você representa o céu recebe o brilho dessa palavra agora eu estou sentindo que está vindo uma unção de governo olha que coisa interessante quem quiser crer nisso crê quem não quiser fica me olhando diga para quem diga para quem está do teu lado diga onde você chegar não é a situação que vai te dominar é você que vai dominar a situação sem gostar você pode trabalhar de faxineiro naquela empresa eu vou colocar o chefe da empresa na tua mão glória 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 A Bíblia diz, e concedeu o Senhor graça a Daniel, de maneira que ele se tornou o mais excelente na Babilônia. Olha que coisa, na Babilônia quem deveria governar era o que? Babilônicos, eram os babilônios que deviam governar. Mas a Bíblia diz que tem um homem excelente hebreu, filho de quem? De hebreu, não é parente de Babilônia? Não, serve a quem? Ao Deus de Babilônia? Não, ao Deus de Israel. E o que é que ele está fazendo aqui? O cara é bom demais. Não viu ninguém igual a ele. Já termina essa palavra e Deus está dizendo para você, fica tranquilo, que ainda que alguém não goste de você, vai ter que se submeter a sabedoria que eu vou colocar na tua mão e na tua cabeça. Se você quiser receber essa palavra, recebe, diga, teu tempo de humilhação acaba hoje. Diga, porque a cadeira de governo está prestes a Alamassúria. A cadeira de governo está prestes a ser ocupada. Por quem? Por filho do diabo? Não. Por quem? Por filho dos servos de Deus. Daquele do qual Deus levantou para honrar. Ei, falta poucos dias para o ano acabar. E o Senhor está dizendo, não temas, ó bichinho de Jacó. Eu levantarei a tua cabeça na tua casa, na tua empresa, na tua cidade. Alguém saberá que quem te levantou e te honrou fui eu. Não adianta eu exortar se Deus quer abençoar. Eu não vou inventar coisa que Deus não está mandando. O Senhor está dizendo, abençoa o povo. Abençoa o povo. Então é noite de benção para você. Glória a Deus. É noite de vitória para você. É noite de profecia para você. É noite de milagre para você. Diga para quem está do teu lado. Diga, ninguém tem o direito de amaldiçoar a terra que Deus abençoou. Diga, está abençoado e acabou. Diga, teu rosto vai brilhar. Tua casa vai brilhar. Tua empresa vai brilhar. O Senhor está dizendo, estou arrancando a inveja. Estou arrancando a mentira. Estou arrancando o Covid. Vai pegando, vai pegando que a palavra já vai acabar. O Senhor está dizendo, estou preparando a cadeira para você sentar. Ei, até o rei da Babilônia vai ter que saber que eu sou Deus. Ei, olha o que o Senhor está dizendo. Mano, ainda que os teus adversários queiram te jogar na cova para te matar, eu vou fazer o leão virar teu amigo. Ele vai... Para quem serve a Deus de verdade, leão vira travesseiro. Para você descansar e você não morre. Fica de pé.